Sejam todos bem-vindos, eu sou o TK e hoje eu não estou trazendo uma gameplay de League of Legends para vocês Porque meu LoL resolveu dar um problema, toda vez que eu clicava aqui no League of Legends, ele dava um erro de patch, patch, pvp.net, error cannel, blá blá blá, enfim E aí eu passei dois dias quebrando a cabeça para tentar resolver esse problema E aí eu queria trazer para vocês a solução que eu encontrei nesse problema quando não quer abrir o jogo Eu formatei o computador, eu entrei nos fóruns, fiz todas as macumbas que o nego me ensinava a fazer lá, mas não resolveu Então um colega meu me deu uma dica, eu resolvi tentar e funcionou O que é? A gente vai vir aqui na pasta do LoL, o meu fica no D2. Na Riot Games, League of Legends, RADs, Projects, LoL Patchner, Releases, a pastinha ali, Deploy E aqui dentro do Deploy, temos esse arquivo aqui, LoL Patcher, que é o arquivo que abre direto o atualizador do LoL Então você clicando aqui, pode ser com dois cliques ou clicando com direito e abrir com direito do administrador Ele vai abrir o atualizador direto E foi aí que eu consegui finalmente atualizar o meu LoL e abrir o LoL Então eu espero aí que possa estar ajudando vocês Porque realmente eu passei dois dias penando para poder conseguir fazer isso E não tinha jeito, meu jogo não abria, eu formatei o computador, troquei IP, troquei mil e uma coisa e não teve jeito E essa foi a solução Aí ele atualizou, depois de atualizado, ele voltou a funcionar o arquivo, o modo de abrir normal Ele atualizou e voltou a funcionar, tá ok? Então eu espero que vocês tenham entendido, eu vou aqui mostrar de novo o caminho Private Games, League of Legends, RADs, Projects, LoL Patcher, Releases Aí vai ter a pastinha aqui da versão do Patcher Deploy, dentro da pasta de deploy tem aqui o LoL Patcher Que é o arquivo direto para abrir o atualizador Beleza? É isso aí, agora com o LoL voltando a funcionar Vamos estar trazendo aí mais gameplay para vocês Beleza? Valeu, até mais, fui!